What's up guys! Eu tô aqui em São Paulo, a gente acabou de viajar pelo 4 cidades diferentes aqui no Brasil e vamos voltar para os Estados Unidos. Eu vou colocar um vídeo aqui no canal essa semana com as dúvidas de vocês sobre a viagem, mas eu tenho uma notícia muito, muito legal para contar para vocês. Minha próxima parada, na verdade eu vou chegar nos Estados Unidos e já vou ir embora para Inglaterra. E Irlanda também. Vai ser muito, muito legal. Eu nunca fui na Irlanda. Eu já conheci Londres uma vez, mas eu tô muito ansioso para voltar e eu vou estar fazendo um intercâmbio lá. Provavelmente a maioria de vocês estão pensando, mas Brian, por que um americano que já fala inglês iria fazer um intercâmbio num outro país que fala inglês? Sim, eu falo inglês, mas eu falo igual um americano. E a Michelle, minha esposa, ama sotaque da Inglaterra. Então ela tá me mandando ir lá fazer intercâmbio para aprender o sotaque dos ingleses. Eu tô brincando, gente. Na verdade eu tô indo com essa agência de intercâmbios. O nome dessa empresa é IC Group Education e eles ajudam os brasileiros a fazerem intercâmbios baratíssimos. E eu não tô falando sobre intercâmbios que são uma bosta. Eu tô falando sobre intercâmbios que são realmente boa experiência para qualquer pessoa que tá tentando aprender inglês. E vocês realmente vão acabar aprendendo o sotaque mais romântico de inglês que vocês podem aprender. Então eu tô muito ansioso para fazer essa viagem. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo se vocês querem aprender mais e conhecer mais sobre essa empresa IC Group Education. Também vou deixar o e-book que o dono da empresa, o David, escreveu sobre como é fazer intercâmbios mais acessivos. E como é fazer intercâmbios se você não tem um monte de dinheiro para fazer intercâmbios. Porque eu sei que para a maioria de vocês que estão pensando em fazer um intercâmbio, é muito, muito difícil saber onde começar e como eu guardo todo esse dinheiro e onde eu preciso ir e qual lugar é de confiança e qual país eu devo ir para fazer esse intercâmbio. Então ficam aqui ligados no canal para saber mais sobre essa viagem que eu vou fazer. Vai rolar um monte de vídeos lá mostrando as coisas nas escolas. Vou mostrar tudo sobre as acomodações. E eu vou falar bastante sobre a cultura inglesa também, que eu tô muito ansioso para conhecer. Porque realmente eu só conheço tipo Harry Potter, Happy Christmas, Ron! Happy Christmas, Harry! Happy Christmas, Ron! James Bond! My name is Bond, 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 James Bond, James Bond, Game of Thrones. Mas enfim, gente, de novo eu vou deixar um link aqui se vocês querem conhecer essa empresa. E fiquem aqui ligados para não só os vídeos que eu gravei aqui no Brasil, porque vai rolar um vídeo sobre Jiu-Jitsu. Vai rolar um vídeo sobre o passeio que a gente fez no Pérez Ápolis, a favela em São Paulo. Queijo canastro também. A gente foi no mercado central de BH. Comemos um monte de queijo, pão de queijo, qualquer coisa com queijo. Então eu tô muito ansioso para tudo que vai rolar nessas próximas meses aqui no canal. Espero que vocês também vão gostar. E é isso, gente, e vejo vocês na Inglaterra. Tchau, tchau!